Estou com sintomas da COVID-19. Posso me vacinar? A vacinação contra a COVID vem avançando e, conforme novos grupos são imunizados, novas dúvidas acabam surgindo. Alguns dos questionamentos mais comuns são sobre a vacinação de pessoas que apresentam os sintomas ou que já foram infectadas com o coronavírus. A orientação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, é que as pessoas com a presença do vírus ativo no organismo não sejam vacinadas mesmo que estejam sem sintomas. Isso vale também para quem foi infectado após tomar a primeira dose da vacina. Por exemplo, no caso da vacina AstraZeneca, em que a segunda dose deve ser tomada em três meses. O ideal nesses casos é esperar a recuperação da fase mais aguda da doença e a suspensão do isolamento. Já quem não apresenta mais os sintomas ou teve um resultado de teste negativo pode ser vacinado normalmente. Em qualquer uma dessas situações, a vacinação continua sendo a principal forma de combater essa doença para voltarmos o mais rápido possível para uma vida sem restrições ou isolamentos. Então, vacine-se assim que possível! Tchau! Tchau!